O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou chegando com mais um programa da Tamires para vocês neste dia e hoje estou com o meu convidado, eu falo que é um convidado muito querido, especial, que é o Victor Augusto Oliveira do Nascimento. Ele que é filho da dona Miriam Santos Oliveira, ela que está com Alzheimer e é portadora, não sei se a gente fala Alzheimer, portadora do Alzheimer é coisa parecida, né? Mas o Victor já está com uma larga experiência no assunto, eu já trouxe ele outras vezes aqui para falar do assunto, como eu já convidei também outra pessoa, de vez em quando ele vem para falar sobre o Parkinson. Então eu gosto que as pessoas vêm, porque geralmente passa seis, sete meses, há mudanças, há mudanças praticamente todos os dias, né? Mas às vezes tem umas mudanças assim bem bruscas, então por isso que eu convidei ele para o programa no dia de hoje, então ele é meu convidado especial. Eu vou para o comercial em nome de Cooperativa Cicred, quem coopera cresce, é a nossa Cicred Vale do Pequenia BCD Paraná, São Paulo. Eu volto já com vocês. Abre uma poupança Poupa e poupe a festa São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Cicred Traga a sua poupança para o Cicred e concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro Já de volta do nosso comercial, então eu estou com o meu amigo Victor e nós vamos conversar um pouquinho. Tudo bem contigo? Tudo bem, Tamires. Que prazer e honra estar aqui com você de novo. Estou muito feliz. Eu também estava com saudades. Eu até falei para ele, o Victor não engorda, né? Bem que a vida dele é bastante agitada. Ele é cantor Então ele toca nas festas Eu já tive o privilégio de estar em evento com ele, né? Ele cantando com a equipe dele Com a banda E ele faz muito bem, viu? Ele faz super bem E eu gosto muito É muito gostoso Ouvir a banda, né? E eles cantando também Quantos componentes tem a tua banda? A nossa banda, ela tem em média sete componentes Olha só É o que a gente leva, né? Para entregar a expectativa de quem contrata, né? Porque quem contrata hoje não necessariamente contrata com a banda Às vezes quer um acústico e eu e a Carol, por exemplo E acontece muito, sabe? Porque como às vezes já são seguidores do nosso diário Eles querem nem que for para o aniversário Para um charrete de lação e tal E a gente decidiu atender essa demanda Visto que passou a crescer, né? Que as pessoas queriam também esse formato de evento, né? Porque dá até para se usar também nos casamentos, né? A formação acústica, né? E a partir da vontade do cliente é que eu posso adaptar Tem cliente que às vezes pede para mim para fazer um coral para a igreja, né? E como não é um trabalho habitual, diário Eu me proponho a montar daí o coral E entregar daí no dia algo diferenciado para ela De acordo com a expectativa dela, né? Então, mas todos os projetos que a gente coloca a mão É para sair algo assim que sai do coração mesmo, sabe? Com um repertório legal Com as vozes A voz da Carol é incrivelmente bonita É verdade, muito bonita E as nossas vozes combinam Então a gente faz, extrair o melhor delas, né? Do dom É, isso é verdade Fazem muito bem Vale a pena Se você vai fazer uma festa Quiserem contratar aí a banda do Victor Augusto Fiquem à vontade Depois ele vai deixar um contato Mas eu te convidei para vir no programa no dia de hoje Porque eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre a dona Miriam Como é que ela está? Então, a mãe, a gente vê que a doença, ela insiste em avançar, né? Mas já é algo esperado A gente já esperava a partir também dos exames que a gente refez Os exames de ressonância magnética Nós refizemos ele recentemente, há uns dois meses atrás O último, o Tamiris, tinha sido feito em 2019 E até então não apresentava nenhuma alteração na estrutura do cérebro Você percebia também que ela continuava a mesma coisa? É, a gente via que ela tinha... Na verdade, a evolução foi a partir do diagnóstico, digamos assim, né? O diagnóstico vem em 2019 com essa junção dos exames feitos também, né? Sim Juntou-se os exames de sangue, de urina, a ressonância magnética E mais os exames clínicos e se diagnosticou como Alzheimer precoce, né? Por conta da idade E aí, sendo assim, a gente esperava, então, né? A medicina, a neurociência, ela espera o encolhimento do cérebro, né? Até o final desse processo todo Porém, assim, algumas demências podem estar associadas ao Alzheimer Eu sempre desconfiei que poderia ter alguma outra coisa influenciando Uma outra situação influenciando no Alzheimer E aí, a gente tem que buscar o conhecimento, né? Foi onde eu busquei a internet, o YouTube, professores, médicos que falam sobre o assunto Descobri que existe essa possibilidade da demência mista, né? A demência, ela engloba quase todas essas que a gente conhece Parkinson, a corpus de Levy Entra também a que é da minha desconfiança Que é a demência frontotemporal A frontotemporal é a parte do cérebro que é responsável por toda a nossa comunicação Por nossos comandos, vamos falar assim É, 60% da atividade cerebral é comandada pelo frontotemporal, pela fronte aqui E essa desconfiança de que poderia estar associada com essa demência Veio através dos depoimentos que chegavam pra mim via direct no Instagram Sim As pessoas compartilhavam também a história bíblica Sim, porque o mundo praticamente conhece, né? Conhece a história da sua mãe Isso, e vem a história de vários lugares Pessoas que às vezes passaram por vários médicos já E chegaram ao diagnóstico, às vezes misto ou de outra demência, né? Mas o tratamento, essa que é a grande questão O tratamento não muda muito, né? Quando você tem o diagnóstico, os tratamentos oferecidos hoje na rede de saúde Eles não necessariamente trazem pra gente aquela esperança que a gente imaginava encontrar, né? Quando a gente encontra na maioria das doenças que tem tratamento, né? E o Alzheimer, a demência comum, ela não é tratável, assim, reversível necessariamente, né? O que a gente busca dar pra minha mãe, inclusive, é a qualidade de vida, né? Pra ela passar esse processo tendo mais conforto, mais qualidade de vida Tendo, entendendo mais como é que tá o ambiente Desfrutando melhor de um ambiente saudável, que é muito importante, né? E pra isso existem os elementos que daí a gente veio aprendendo durante o caminho, né? Que a música entrou por si só, como eu já cantava, né? Tipo a musicoterapia É, a gente só uniu, né? E não que eu sou musicoterapeuta, mas conhecer Mas ajuda, né? A música, ela mexe com a pessoa Sim, isso foi uma descoberta natural E ela gostava também de música, né? Muito Então, e quem não gosta, né? E quem não gosta Por mais que em algum momento a pessoa diga que não ouça muita música e tal Mas, em certa altura da vida, se você cantar uma música que ela gostava Ela vai ter sentimentos que às vezes não são nem visíveis no corpo, né? A gente vai ter reações cerebrais mesmo, né? Reações de ondas no cérebro De felicidade, de dopamina, de endorfina Coisas que a gente precisa ali pra alimentar a nossa energia corporal, né? E é isso que eu busco, extrair do melhor da minha mãe Fazer com que ela sinta vontade de produzir esses hormônios alegres Pra ela ter mais qualidade de vida, pra ela conseguir interagir melhor Pra ela rir em qualquer situação Então, pra mim... Ela tem um sorriso lindíssimo, né? E extrair o sorriso, pra mim, é o resultado É a chave importante do tratamento, entendeu? Ela tem um sorriso escancarado, eu falo É um sorriso muito bonito Sim E ela não deixou desse sorriso dela, graças a Deus Não perdeu nada, inclusive Agora, Victor, eu te admiro muito Não só eu, mas eu acho que todos que sabem da tua história Com a sua mãe Porque é o menino cuidando da mãe Que geralmente as filhas cuidam da mãe Você não tem irmãs? Não, não tenho irmãs Então, você tem um irmão em Maringá? Tenho um irmão em Maringá Eu não tenho irmãos, assim, por parte de mãe e pai, né? A diferença é minha mãe Por parte de pai, eu tenho uma irmã Só que ela mora em outro país, inclusive Ah, sim E aí, por parte de mãe e pai Nós somos em três irmãos Um mora no Paraguai E o outro mora em Maringá Então, com essa distância No início do tratamento Foi o meu irmão mais velho quem cuidou O Vinícius E ele levou ela pra morar em Maringá também Até que em determinado momento Ele pediu ajuda pra mim E eu falei, me disponho Porque a pandemia parou todo o trabalho de música Os casamentos começaram a adiar e tudo mais Verdade Então, a minha semana ficou extremamente ociosa E até, inclusive, naquele momento Eu estava me sentindo, assim Quase entrando num processo depressivo Você imagina, né? Porque você fica sem utilidade pra alguém Sim, você fica Sim, não dá pra fazer nada Então, minha mãe me trouxe um ressignificado Dessa questão Onde eu me encontrava inútil E pra ela eu tive que ser alguém útil Útil Fazer comida Fazer o café da manhã Você já cozinhava, Victor? Aprendeu? Teve que aprender? Eu não tinha o costume Eu sabia Sei cozinhar Mas é essa questão da utilidade que eu te falo De você preparar um banquete pra si mesmo Nem sempre a gente tem essa disponibilidade E aí perde o foco Perde o hábito De cozinhar pra si mesmo Eu admiro quem Se você cozinha pra você mesmo E faz aquele banquete Parabéns Mas é muito mais gostoso Cozinhar pra alguém Não é? Pra alguém comer a nossa comida E elogiar a comida É claro E mesmo que seja com um sorriso A minha mãe expressa que ela tá gostando da comida Quando ela come tudo Quando ela não quer Ela põe a boca assim Como se fosse um não E não Mas também você já aprendeu todos os gestos Que ela faz Aprende É uma comunicação diferente A gente Quando a gente perde um sentido Quando alguém perde um sentido Principalmente pra pessoa É assim Ela geralmente acha outras formas de se comunicar Se ela perder a fala Ela vai se comunicar através de gestos De expressões e tudo mais A minha mãe apesar de não estar aprendendo Essas novas habilidades Essas habilidades elas acabam se mostrando mais Um sorriso numa atitude Uma forma de concordar com Quer ir no banheiro Quer ir dormir Você tá com alguma dor Tá doendo aonde Entende? Então essa sensibilidade vai aumentar também em nós Porque quem perdeu foi ela Mas a gente vai ter Ter que aprender a se comunicar melhor Então essa sensibilidade em nós Acaba também aumentando Isso é muito legal Porque você se conhece Como uma pessoa com superpoderes Você tem que se adaptar a ela Exato A gente se adapta Com gestos e tudo mais Ela fala? Ela responde Ela responde Sim, não Às vezes ela tenta se comunicar Sim, tenta construir algumas frases Essa foi uma das coisas Uma das coisas que não se perdeu Não necessariamente porque Eu não consigo atribuir A uma coisa específica Pelo fato dela não ter perdido Totalmente a fala Sim Pelo contrário Ela tem até recuperado Um pouco da fala Tentado se expressar mais Em comparação de um ano e meio atrás Entende? Só que Eu acho que isso vem sim A questão dos estímulos A questão do ambiente Em que ela tá inserida Como que é o clima do ambiente Em que ela tá inserida Aromaterapia A gente usa no ambiente A música faz toda a diferença No banho Na hora de almoçar Então Esses elementos ali São as ferramentas Que se for pra atribuir algo Tem que juntar tudo Entendeu? Todos esses elementos ali Além do amor Que é O que faz o tempero De tudo isso E pra fazer valer a pena Porque não adianta fazer um banquete Sem sal Sem os temperos necessários Tem que ter E o amor é o principal Agora Essa melhora dela Que você observou Essa melhora Vem da onde? Medicamentos? É a convivência? Vai ter que Tem que olhar Pra todos esses aspectos E aceitar A verdade de cada um deles Porque ela faz terapia Ela tem Uns cuidados Exato Nós temos o cuidado Da fisioterapia Por exemplo E a fisioterapia Ela abrange Em várias áreas Do corpo dela Não abrange Só a movimentação É com o Thales Com o Thales Ele faz massagem Intestinal Faz massagem Craniana Enfim São várias Várias ferramentas Que também parte De outros profissionais De outras áreas Que a gente vai tendo que Vai tendo que adaptar Por isso que eu não consigo Dar um diagnóstico específico Do que melhora Sim A gente identifica Uma melhora com ela Em alguns casos Por exemplo No uso do Cannabidiol Da Cannabis Medicinal Você continua usando? A gente continua usando E ela Ela propôs uma melhora Já logo no começo do uso Então Uma pequena melhora Pra nós Já dá aquele fio enorme De esperança Não de reverter Mas de Conseguir levar melhor A essa situação Porque por exemplo Se você perdeu O sorriso da pessoa Algo que te devolve O sorriso dela Te acende Uma esperança de Poxa Eu vou fazer o que eu não fiz Enquanto ela tinha O sorriso Entende? Então dá mais um ânimo Ali pra gente Ir tocando esse barco Sabe? Não só A Cannabis Medicinal Mas conhecer sobre as vitaminas Que são necessárias Pra manutenção do corpo Pra manutenção de energia Do corpo Por exemplo Verdade Nós temos tantas coisas ali Que poderiam ser resolvidas Com essa Essa reestabilização Dos níveis de vitaminas Que a gente deixa de produzir Dos hormônios Que a gente deixa de produzir E que eu não vejo A medicina Ali Que está no topo Ali Do que dita a literatura Falar abertamente Sobre isso Ainda Já temos médicos Já que Dá a impressão Que eles guardam Muitas coisas com eles E não chega até a gente Pode ser que sim Mas ao mesmo tempo Eu vejo que nós também Como familiares Temos essa liberdade Não só uma liberdade Mas um dever De buscar conhecimento Buscar pessoas de confiança Lógico A gente não consegue confiar Em todos Que a gente vê na internet Verdade Mas o filtro é nosso Nós temos a capacidade De filtrar E de entender E de escolher O que pode ser melhor Pra nós Se a gente vai poder Ter acesso ou não Porque tem muitas pessoas Hoje que não tem Acesso a cannabis medicinal Por às vezes Encontrar um medicamento caro Por às vezes Encontrar uma porta fechada Do médico O próprio médico Que atende a família Fala não Quebra todas as expectativas dela Fala olha Não tem comprovação científica Não tem São poucos argumentos Que eles juntam E você começa a identificar Esses argumentos Porque eles são muito rasos Entende? Só que se você Com o seu entendimento E a sua determinação De não necessariamente Aceitar o diagnóstico É muito diferente Aceitar o diagnóstico E você não aceitar Aceitar o diagnóstico Não significa que você Pronto Vou aceitar que a minha mãe Vai morrer daqui a pouco tempo E daqui a pouco Vai para a cama E aceitei Não precisa ser assim Essa aceitação A gente pode buscar Os meios De melhorar Essa trajetória final Não tem por que não A gente ia querer Que fizesse isso Verdade Que o meu filho Fizesse isso por mim Seria ótimo Então também tem sido Esse aprendizado Não só para mim Mas para ele também Que está vendo tudo isso E às vezes até brinco com ele Falar Você que vai cuidar do pai Se não precisar Entende? Então assim Eu vejo que a união Desses tratamentos É o que faz Esses resultados Porque a gente Suplementou as vitaminas No corpo dela E ela teve uma resposta Muito boa Porque eu penso que assim O corpo saudável Pode ajudar Por exemplo O canabidiol A agir melhor no corpo Porque nós temos receptores De canabidiol Os receptores Da planta Da canabis Então Que nós temos Produzimos no nosso próprio corpo Nós temos no corpo No sistema endócrino No cérebro Então esses receptores Eles podem trabalhar Com mais disponibilidade De energia E quem gera essas energias São as células São as vitaminas Que precisam para o corpo Através das vitaminas Então Quando a gente fala sobre isso E une esses conhecimentos Com o que eu sei até hoje E que eu sinto fazendo No cuidado No dia a dia É a isso que eu tenho Que atribuir Eu não consigo dar Uma resposta muito simples De a que você atribui Uma melhora dela Mesmo que temporária Porque a gente sabe Que com o tempo Ela vai evoluir Vai deixar de fazer Vai deixar de andar Vai deixar de falar A gente percebe Que a locomoção dela Está cada vez mais prejudicada E espera-se isso também Então assim São coisas que a gente Vai tendo que adaptar Colocando barras no banheiro Colocando cadeira de roda Tendo disponibilidade de cadeira de roda Levando ela para ver a natureza Porque não Mesmo com a cadeira de roda A gente não o jeito leva Ela tem bastante dificuldade Já de caminhar ou não? Sim Já tem bastante Então assim Os passeios que a gente faz Em pé com ela A pé só dentro de casa Porque é um trajeto ali Às vezes do fundo Lá para frente Ali na frente de casa É pertinho Tudo curtinho Trajetos curtos Isso Perto de casa Na frente a gente anda um pouquinho Mas se é para fazer um trajeto mais longo Para a gente conseguir ver mais coisas E aproveitar melhor o passeio A gente precisa da cadeira A gente aceitou também O uso da cadeira Que tem muita gente Que vai postergando esse uso Mas tem muita gente também Que antecipa demais esse uso Quando a gente começou com dificuldade Já põe na cadeira É porque eu acho que você acaba judiando dela Falando dela no caso Quando você pensou em usar o cannabis Por exemplo Você foi criticado ou não? Incrivelmente não Não? Não E com certeza Com todas as postagens Que você sempre fez na internet A respeito Que é o diário do Alzheimer Você sempre levou Você manteve o povo Eu fui informado De quem já teve alguém Que passou Que estão passando Porque tem pessoas Que tem mulheres Que estão cuidando da mãe Tem filho que está ali cuidando da mãe Eu já Eu acompanhei Faz uns meses Que eu não te acompanho Por isso que eu trouxe Vou levar o Vitor Lá para o programa Para a gente saber Um pouquinho mais sobre a Miriam E daí as pessoas Acabam te ajudando Porque com certeza Essas pessoas que fazem parte Desse diário com você Eles também dividem as suas experiências E falam assim Não Eu dei isso Dei uma melhorada E assim por diante Hoje eu consigo entender É uma troca É uma troca Eu consigo entender Cada vez mais Essa troca Eu consigo entender Cada vez mais A importância das redes sociais Principalmente Num ambiente Como o Instagram Como o TikTok Que são redes sociais Que muitas vezes Nos oferecem Aqueles conteúdos Que deixam a gente preso Somente E as vezes Uma pessoa Que está na mesma situação Que eu Está vivendo a mesma novela Que eu Encontra uma novela Parecida com a dele Dentro do Instagram Então pode dar uma motivação Uma história parecida Com a minha E assim por diante Então no meio Daquele monte de conteúdo Que são descartáveis A gente consegue encontrar Algo que motiva A cuidar do melhor Da minha mãe Que está do lado Muitas vezes Ela está do lado ali E a gente está com A atenção em outra coisa Entende? Então talvez Esse despertar Que a gente Acaba fazendo Das pessoas Que passam por isso também Ele É essa troca Que a gente Não Eu não imaginei Que ia ter Entende? Apesar Eu comecei a postar As coisas Para simplesmente Ter um diário Para mim Guardado As pessoas falavam assim Vitor escreve Faz um diário Sobre o dia a dia E tudo mais E eu Eu não tinha afinidade Com escrever Mas com a internet Eu poderia fazer algo Para mim E isso foi muito poderoso Está sendo Tem sido muito poderoso Porque se tornou Realmente uma novela Se tornou a novela Vitor e Miriam É um drama Uma comédia É muito amor envolvido É uma novela De dois personagens Sim Nós temos vários personagens Agora vocês tem vários personagens Muito mesmo Então E isso que eu quero ajudar as pessoas A construir Inclusive com o diário Porque não é Vitor e Miriam Porque nós não estamos sozinhas Eu e ela Aliás São milhões de pessoas envolvidas Milhões e milhões de pessoas Perto e longe Perto e longe A família A família que unificou Uniu mais a família Após o diagnóstico Porque a gente Viu que teria que lutar Por uma causa maior Do que o simplesmente Distanciamento Por conveniência Fica longe Porque tem muito trabalho Você tem que deixar Algumas coisas dessas De lado Para falar Eu preciso visitar A Dona Miriam Preciso visitar Fulano Preciso visitar Minha mãe Tem gente que não visita A mãe há mais de um ano É verdade A mãe está viva Entendeu Então fazer com que Essas pessoas percebam O valor que tem A família E unir as pessoas Que você tem Em volta de você Seja ele amigo Seja ele um parente Esse é Uma atitude Que vai ter que partir De nós Entende Então independente Da doença Porque eu estou falando De qualquer Qualquer família Que enfrenta um problema Parecido Um drama parecido Pode ser pelo filho Que às vezes tem paralisia Pode ser pela mãe Que está acabada AVC Enfim O irmão que teve um acidente Muitos de nós Recebemos esse chamado Para ir cuidar de alguém Não é? Não são todos que aceitam Mas muitos não estão No momento deles De aceitar algo Assim Um propósito como esse Porém mãe e pai A gente só tem um Então É nesse momento Que a pessoa Se encontra perdida Que se encontra cega De não conseguir enxergar Às vezes o valor Que ele deveria estar dando Para as coisas Que estão mais próximas dele E não algo tão longe Como alguém Que está em um perfil No Instagram Essa conscientização Faz tudo valer a pena Faz eu Querer continuar Nesse caminho Entendeu? Cuidando Continuar no caminho Cuidando da Dona Miri Eu vou para o comercial E eu volto já já Com o Victor Porque é claro Que eu vou querer Conversar com ele A respeito Como que financeiramente Ele está mantendo A mãe Que deve ter um gasto Eu acho bem Expressivo E Porque tem muitas pessoas Que tem a mesma doença E E Pela pessoa O paciente No caso Ser uma pessoa Muito agressiva Eles acabam Levando para uma clínica Porque não tem Como Continuar A família Cuidando Então na volta Eu farei essas perguntas Para o Victor Olá homens Tudo bem? Eu vou passar Mais umas dicas Para vocês Que acabaram De chegar Na Casa Matos Porque aqui Você vai encontrar Tudo o que deseja Sério mesmo Para você ficar Elegantemente Bem vestido Olha a jaqueta Canguru Que acabou De chegar Com capuz Forradinho Apeluciado Até nós montamos Aqui o nosso Manequim Com cores Vibrantes Iguais Que é o Marsala Zíper Bolsos Agora A qualidade Do punho Daí jaquetas É maravilhosa É aquela Que você pode usar 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 E ser muito bem Lavada E lavada E lavada E ela não vai Lacear Não vai ficar Tanta largona É ótima E também Com aquela Cordinha Para você Amarrar O cordão E fechar bem E não deixar O vento Entrar Então Aqui nós temos A canguru Com zíper Bolsos E capuz Aqui nós temos A fechadinha Canguru Maravilhosa Também com cordão Para fechar Bem a toquinha O capuz Para não entrar vento Aquele dia Muito gelado Só fica um pouquinho Do rosto A mostra E lembrando Vocês Do punho Porque eu valorizo Muito Porque tem roupas Que você começa A usar E lavar E o punho Fica todo Largo E as vezes Fica pensando Onde levar Para colocar Um novo punho Com a Casa Matos Não tem disso Então Tem olha Bacana Para você jovem Usar com calça jeans Do jeito que você quiser Eu falei De cores vibrantes Aqui está Olha Que lindo Esse blusão São blusões Né Em moletom Tem o detalhe Aqui na manga Fica A parte Debaixo do braço Olha que lindo Que diferente Para você usar Com jeans Para você usar Com calça Alfaiataria E aquela Que eu mostrei Para vocês Maravilhosa Que vocês encontram Aqui As roupas Da Casa Matos Eu gosto muito Das confecções A Ilda Sempre privou Pela qualidade Então Muitas novidades Por aqui Aquela que eu mostrei Para vocês Todas bem forradas Com bolsos Apeluciadas Que fica Bem quentinho E tem aquela Aquele moletom Eu sempre falo Que os jovens Gostam muito Né Que você não precisa Usar nada Por baixo Coloca um jeans Calça de abrigo E você está Bem vestido Então Aqui vocês encontram Também A peluciada Também Então Tem para todos Os costos Agora eu vou Falar para vocês É Do tricô O tricô Está super Na moda Então homens Para vocês Também Olha só Não precisa Usar nada Por baixo Tá Nenhuma camiseta Nenhuma camisa E vocês terão Então Né Oblusão Entre cor E cores maravilhosas Para você usar Com uma calça Saja Para você usar Com uma calça Faiataria Uma calça jeans Fique bem à vontade Olha só Que espetáculo É linda demais Então São fios Algodão Que não vai te dar Alergia Né Não vai te causar Alergia E você vai estar Muito bem vestido Já pensou Isso aqui é um tom Pérola com preto Você com uma calça Preta social Hum Vai arrasar Com certeza Então Aqui tem de várias cores Né Então Nós estamos mostrando Para vocês aí No tricô Tá Que você pode usar Sem nada Por baixo Porque é fio Algodão E vou mostrar Para vocês O suéter Suéter é suéter Né gente Deixou o homem Super elegante Olha só Que maravilha Vocês encontrarão Aqui na Casa Matos Então De várias cores Ok Então Você usa Por baixo Uma camiseta Alguma coisa Se você quiser Mas ele é super moderno Sem Você pode utilizar Com uma jaqueta Com blazer Tanto esse aqui Quanto Essas Em tricô Você fica super elegante A Casa Matos A Casa da Moda Esperando vocês Para os dias frios Né Então nós temos aí Para a meia estação E também Para o inverno Para vocês homens Ficarem bem aquecidos Já de volta Do nosso comercial Então Vitor Por que A dona Miriam Está sim Já uns 4 5 anos 4 4 anos Por aí né Mais ou menos Que eu lembro E você A dona Miriam Nunca foi uma pessoa Nervosa Assim De Quebrar as coisas Ou Sair fora de si Como dizem Olha O decorrer Da vida Da minha mãe Ela foi Feita Baixos Né Ela trabalhou Num banco Então ela Sim Tinha aquela pressão Do banco E tudo mais Três filhos E Ela passou Por um processo De De Parada Cardiorrespiratória Numa cirurgia Para remoção Do sistema Reprodutório Dela né Sistema reprodutivo E O que acontece Hoje É que Esse reflexo Todo Foi fazendo com que Ela tivesse Episódios de Bipolaridade Episódios de Depressão profunda Porque muda Bastante de humor Sim Tem Tem uma alteração De humor e tal E até então Nós não sabíamos Que podia estar Correlacionado Com uma parada cardíaca Por exemplo Né Que ela teve em 96 Então Hoje eu posso dizer Que tem a ver Com Né Foi um dos gatilhos E talvez o maior gatilho Mas houve esses outros Consequentes Né Da depressão pós-parto De síndrome do pânico Ela teve Então Todos esses são fatores Assim Que mexem com Com o psicológico Da pessoa E a gente era capaz De entender isso Minha mãe Minha mãe Ela buscou tratamento Antes de De ceder a essa comorbidade Foi muito interessante O passo que a minha mãe deu Ela buscou O conhecimento espiritual Junto com isso O autoconhecimento Né Então minha mãe Passou por um processo Muito lindo De desapego De perdão De desapegar De mágoas De tudo que pudesse Interferir Nessa carga espiritual Dela Que ela não poderia levar Que ela não queria levar Para frente Que ela não queria Remoer isso hoje E o que eu vejo Que acontece com muitas pessoas Que são agressivas Às vezes ela era agressiva Pela vida mesmo Sabe Pela vida que ela levou E ela não conseguiu Às vezes perdoar coisas Ou modificar coisas nela Que poderiam prejudicar As outras Na hora de Receber de volta O que a gente Deu na vida Então minha mãe Ela conseguiu Equalizar isso muito bem Antes de ser acometida Firmemente Pelo Alzheimer Porque ela percebeu Esse processo De que ela estava esquecendo Imagina Ela passando Por esse processo E percebendo Que está esquecendo Coisas como O nome de pessoas Que ela trabalhou Enfim Coisas que era para fazer Compromisso Comida no fogão Fazendo E queima Entende? Então Eu penso que Ela passou De uma forma Muito exemplar Procurando Não necessariamente Entender tudo isso Mas aceitar De alguma forma E esperar O que a vida Poderia trazer para ela Porque ela não chegou Para nós E falou Olha vocês Que vão ter que cuidar De mim Não sei o que As coisas foram acontecendo Da maneira que tinha Que acontecer Gradativamente Naturalmente Elas iriam acontecer Dessa forma Então eu penso Que assim Agressiva Ela não chegou A ser agressiva A gente Até entender O cuidado A gente Que bate cabeça Na hora de ir No banheiro Pedir para baixar A calça Por exemplo Da mãe Você percebe Que no começo Principalmente Quando ela tem Aqueles momentos Mais momentos De lucidez Pode ser que ela Olha para você E fala Não E tal E vira aquela Aquela questão Da gente Não saber lidar Ou não ter aprendido A lidar ainda Entende E eu entendo Que todos os cuidadores Familiares Sem experiência Profissional Vão passar Para esse dilema E vão ter que aprender Com ele Ou não Pode se tornar Um inferno em vida Esse processo final É, mas é verdade Porque muitas Muitas pessoas Quando chegam Num processo assim Que tem que levar Para o banheiro Para tudo Dar o banho Tudo Alimentação Às vezes Eles não conseguem Manter isso Com a pessoa Preferem então Porque tem clínicas Especializadas Só para esse tratamento Para esses pacientes E eu vejo assim Que você abraçou A causa De um jeito É uma benção Você é um abençoado Mesmo, né? Você abraçou A causa E está cuidando dela Sim, eu acho que Você aceitou tudo isso É uma decisão Uma decisão Que não deve ser Muito fácil também Não só aceitar Porque a decisão De mudar Toda a sua rotina A decisão De você Pelo menos parar E pensar Como seria A sua rotina Totalmente alterada Para você adaptar A vida dessa pessoa Na sua E eu entendo Que muitas pessoas Não tem essa disponibilidade De adaptação Às vezes pela comorbidade Que a pessoa apresenta Não dá essa oportunidade Para ela cuidar Enfim Tem nênis motivos Que a gente pode Que a gente pode ter Para colocar Numa casa De longa permanência No caso da minha mãe No caso da minha mãe específica Eu decidi Investigar Para saber Se seria realmente necessário E a única saída Em questão de gastos Financeiro Hoje eu gasto mais Do que eu gastaria Numa casa de repouso Os medicamentos Você tem que comprar tudo Tem que comprar E você não tem Ajuda nenhuma Não Governamental não Assim A gente utiliza As ferramentas do SUS O máximo que a gente pode Sim Porque é um direito E deve Direito nosso Isso ensina também Para as pessoas Em como conseguir Esses exames Às vezes conseguir Aquele desconto De fralda Na farmácia popular Tem gente que não sabe Existem as ferramentas Do governo Que já estão lá E muita gente Só não tem informação E parece que eles Não fazem muita questão Também de informar A gente Que a gente tem Esse benefício Tem muita coisa Que a gente Nós temos o benefício Mas ninguém Fala nada Pois é Até porque eu acho Que se todos começassem A usar esse benefício Eu acho que eles teriam Que olhar com outros Olhos para essa questão Porque ia se tornar Inviável em algum momento Sim, verdade É um paradoxo até Mas para a gente pensar No que a gente Tem disponível hoje É satisfatório O sistema do SUS Aqui em Moarama É muito bom A gente sempre se vê Elogiando Alguns processos Aqui que funcionam Muito bem A Secretaria de Saúde É muito boa Nós temos os hospitais A equipe A equipe de enfermeiros São excelentes Os médicos Com os quais Eu tive contato Todos eles São muito solícitos Em termos de Responder Aos nossos anseios Também Porque O que a gente vê Da antiga medicina É você chegar E aceitar tudo Sem Sem falar nada Sem abrir a boca Por falta de conhecimento Também Hoje o que a gente tem O que eu consigo trazer Junto com esses médicos E eu tive muita sorte De ter encontrado São médicos que ouvem O que eu tenho para falar Olha Eu acho que a gente Poderia fazer esse exame Para um exame De ressonância magnética Com contraste Para ver de repente E a gente se une Ao trabalho do médico Se ele for um bom médico Ele vai entender E vai prescrever Entendeu Às vezes Com o que ele tem Também disponível Porque são exames caros Pelo SUS Não são todos Que disponibilizam Então a família Tem que estar disposta A querer também entender Para o médico Não ficar receitando À toa O médico nunca vai receitar Por exemplo Cannabis medicinal Sem que o paciente peça Entende? O médico do SUS O Cannabis é muito caro? Depende Em associações Você consegue a partir De 300 reais Nossa é caro É bem solgadinho Isso são os mais baratos Porque quando você começa A ver o preço do importado Na faixa de mil, dois mil, três mil Aí você poxa 300 reais é plausível Só que olha como Já é inatingível Para tantas e tantas famílias No Brasil E a dona Miriam Todos os dias Ela toma Cannabis Toma periodicamente A gente faz um fluxo de uso Periódico Entre semanas Depois dá uma semana De intervalo E tudo mais Assim a gente faz Com quase todos os medicamentos Assim o corpo também não vicia Exato A gente faz isso Com todo o tratamento Que ela faz Para a gente medir A efetividade Também do tratamento Verdade Com ou sem Sim Às vezes se existe abstinência Se é muito forte Se deve diminuir Se deve aumentar A gente tem que estar atento também Ela se alimenta bem ou não? A alimentação dela vai muito bem Ela consegue comer ainda muito bem A deglutição dela ainda está boa Graças a Deus Mas a gente já volta as atenções Para a deglutição já É a hora de repente de colocar E a gente já vai entrar também pelo SUS A fonoaudióloga Para a gente já entrar com a prevenção Para esticar o máximo de tempo possível A deglutição dela De alimentos De comida Para não broncoaspirar Enfim A gente tem que já se antecipar Por isso a questão do conhecimento é importante Você se antecipa a doença Você sabe os próximos passos Que ela provavelmente vai acometer Então a gente tenta se prevenir Para estender o prazo Verdade E para dormir? Para dormir ela dorme muito bem Ela dorme bem? Toma remédio para dormir? A cannabis medicinal Ela ajuda nesse relaxamento muscular Ajuda Às vezes se a pessoa tem dor O cannabis mais é para isso É para relaxar Sim e não somente A gente tem um efeito cascata Que a própria planta Quando extraída da sua maneira completa Ela pode desencadear um efeito cascata Que a gente diz Efeito entourage que a gente diz Que a gente vai despertar A gente vai melhorar o apetite dela A gente vai melhorar o humor dela No dia a dia A gente vai melhorar a questão digestiva Entendeu? Tudo acaba se alinhando melhor Porque esse sistema que a gente tem Que controla esses calabinoides No nosso corpo São justamente Partes fundamentais de controle Do bom funcionamento do corpo Do bom equilíbrio do corpo Então ele percebe que alguma coisa Não está indo bem Às vezes a parte intestinal Por exemplo Esses níveis vão se regulando Com o uso correto Entende? Ótimo Ela sente a tua falta? A mãe sente Ela sente Eu pergunto isso porque você Você não está ali na frente dela Se você está Às vezes fazendo um show Alguma coisa Mas mesmo assim Você deixa pessoas cuidando dela Ele nunca deixa sozinho Ele tem um amor muito grande Pela mãe, né? Esse carinho Esse amor Eu te pergunto Porque Como diz que a Alzheimer é demência Né? Então por isso que eu te pergunto Se quando você está ausente Se ela te procura Ou ela pergunta De que forma que ela sente? Então A gente Eu posso medir isso Às vezes Até pelos meus irmãos Quando eles vêm fazer uma visita É aquela expressão dela Diferente de uma expressão Para qualquer pessoa Às vezes Ela sorri para várias pessoas Para qualquer pessoa Ela sorri Sim, sim, sim Se pegar ela num humor bom Ela sorri Mas Essa Esse reflexo dela É diferente Quando é com os filhos Quando é com essas pessoas Mais familiarizadas com ela Entende? Então E ela reconhece? Por essa expressão facial A gente consegue Presumir que sim Entende? Então saudade Não é a mesma tradução Que seria para ela De sentir falta Necessariamente Mas uma mudança de humor Pode ser Remitida Às vezes À falta de algo Então a gente tem que estar Sempre atento A alguns sintomas Mas como eu falo Independente Do que ela sinta A gente tenta fazer Com que ela se sinta melhor No dia a dia É chegar no final do dia E ter feito Um bom relatório De um dia bom Sabe? Bacana Sabe? Às vezes eu fico pensando Posso até que eu fale besteira Mas é o meu pensamento Se descobre tanto Tanto Medicina Avançou tanto Em tudo Em todos os aspectos E não se descobre Né? Para Alzheimer Mal de Parkinson E muitas outras doenças Vamos falar assim Graves Sim A gente tem Tem várias frentes Para enfrentar Né? Nós temos algo Que a gente vai ter que deixar Para os graduados E as pessoas realmente interessadas Para os médicos Que estudam neurociência Para que cada um deles Tenham mais incentivo E a gente tem que prezar isso Né? Aí a gente entra Numa questão política Do país Desse incentivo A ciência Para que os médicos Saiam às vezes Da profissão Como médico Necessariamente E atuem também Como cientistas Né? Nessa pesquisa Se unam aos pacientes Entendam de perto O problema Que os pacientes Vivem Nessa parte médica E para que eles Para que eles possam Desenvolver Mais e mais dados A gente precisa de dados Para evoluir A tecnologia Para evoluir A medicina E esses dados Vão ser feitos Com experiências E essas experiências Também podem ser conduzidas Dentro de casa Pelo próprio familiar Sim, porque o que Nós queremos É se um familiar Está doente Você terá noção Mais ou menos De como você Vai cuidar dele Sim No caso aí Você Você com certeza Não sabia nada A respeito da doença Exato Você foi pego De surpresa Entrando em contato Com a doença Foi que eu consegui entender O dilema Que muitas famílias Hoje passam Em casa Cuidando de alguém Que é a falta De acessibilidade Nos locais públicos Que a gente não consegue Andar com a cadeira de roda Exatamente Você falou uma coisa E é verdade Porque tem tantos cadeirantes Tantos cadeirantes E às vezes Não tem a via Assim certinha Bonitinha Rebaixadinha Para que eles possam Passar aí Com a sua cadeira de roda Eu já vi tantas histórias Tantas histórias Quem é usuário De cadeira de roda E gosta de passear Vai saber Quando acessa A Santos Dumont Lá Só tem uma O acesso de cadeira Essas pessoas Não terem passado Por esse processo Eu não poderia ajudar Um cadeirante A se locomover melhor Se eu não tivesse passado Pela experiência De ter que conduzir A minha mãe Sim E por isso A gente não pode encontrar Querer encontrar culpados Hoje Por não fazer Ou por deixar Por fazer ou não fazer Dentro da política Então através Dessas pessoas Que existe essa demanda De cuidadores Que sofrem hoje Com a saúde mental Todos nós sofremos Hoje com um problema De saúde mental Isso é um problema Mundial Mundial Mas se você olhar Ainda mais fundo Nós vamos ver Que os cuidadores E um dado Me assustou muito Quando eu descobri Que 60% dos cuidadores Vão antes das pessoas Que estão sendo cuidados Você acredita nisso? É como dizem Você cuida, cuida, cuida Do fulano Daqui a pouco Quem está doente É você E é um ditado Certo? É Exatamente E é certo Porque a gente não tem Essa construção Desse suporte Da saúde mental Nossa Verdade A gente se vê Se vê betido Dentro de casa Com uma comorbidade Que a medicina Às vezes não tem Muita esperança Para nos dar E a gente não encontra Parceiros De que podem Melhorar A nossa qualidade de vida E começa na nossa cidade Eu penso que Lógico Mais pra frente Existe uma ideia De projeto Até às vezes nacional Se eu conseguir ajudar As pessoas daqui Mas como tem que Funcionar esse processo Eu preciso saber Medindo Através da demanda Local Da demanda Das pessoas Que eu convivo Da demanda Do lugar Onde eu passo Com a cadeira de rodas Entende? Verdade Se eu conseguir melhorar Algum lugar assim A gente chega com mais ânimo Para tentar algo maior Então eu acho que A única via E a via mais justa Ainda Que seja Conturbada E deturpada A imagem Nós podemos Melhorar a imagem política Trazendo Pessoas que realmente Tenham esses interesses E é verdade Através dessa vivência Representantes De bandeiras Porque viveram aquilo E não porque assumiram Aquela bandeira Necessariamente Eu assumi essa bandeira Por estar vivendo Então é uma situação Que eu quero Unir com a minha capacidade De criar E de ajudar Não só a minha mãe Mas também as pessoas Que estão a minha volta Ajudar todas as pessoas Que necessitam Qual que é o teu partido? Ainda não tem partido Não? Não tem filiação partidária Porque Eu procuro um partido Que se alinhe também A princípios meus Verdade Eu não pretendo usar A campanha De verba de gabinete Ou verba partidária Para a eleição Por exemplo E eu pretendo Se não for Para achar Um partido nacional Que ofereça Essas E tem Já tem Já algumas Informação E tem alguns Que já existem Só que a gente Pode entrar Com chapa local Então a gente pode Não necessariamente Se alinhar A algum partido nacional Mas entrar em alguma Chapa local Para se eleger Para vereador que seja Que ótimo Fico muito feliz Vitor Eu sempre falo Que se eu ficar Conversando com o Vitor Nós vamos conversar Hora e horas Temos muito Muito mesmo Que conversar Principalmente Sobre a Miriam Então É uma história Muito longa Sobre ela Mas eu vou te deixar A vontade De deixar o recado Para o pessoal de casa Bom, eu quero agradecer A todos vocês Que assistem Que acompanham O diário Porque é um diário De muito drama Mas que também Tem muito amor E o amor Ele sempre sobressai Nessas cenas diárias Do que acontece Na nossa vida Então O que eu posso dizer Para as pessoas É que elas consigam Viver o melhor delas O melhor do que está Dentro delas Para lidar Com qualquer tipo De doença Nós vamos precisar Se reformar Se quebrar por inteiro Porque um diagnóstico Ele é capaz De quebrar Todas as suas estruturas E aí Nesse momento Que a gente vai Se reconstruir Então A partir dessa reconstrução Que você possa Que as pessoas Possam tirar Muitos frutos Muitos frutos Que antes Elas não sabiam Que eram capazes De produzir Porque agora Elas estão sendo Estimuladas Porque elas são úteis Para alguém E essa utilidade Pode transformar A pessoa Em alguém Capaz De buscar Melhorar Não só A qualidade de vida Dela Da pessoa Que ela está cuidando Mas também De si próprio Como um dever De cuidar de si Como um dever De cuidar de si E demonstrar Para as pessoas Como meu filho Por exemplo Que eu quero cuidar De mim E eu quero Que ele cuide dele Também Para que as próximas gerações Consigam ser Mais saudáveis Verdade Por favor Mais saudáveis Muito obrigada Eu que agradeço O convite Mais uma vez Que o teu caminho Brilhe cada vez mais E força E coragem E continue dando O amor e o carinho Para tua mãe Que ela precisa Coragem é o que temos É verdade Coragem ali não falta Mas é isso Pessoal Eu vou para o meu comercial E eu volto Já já na cozinha Proporcione para o seu dia a dia Bem estar e qualidade de vida Através da aromaterapia Com produtos naturais Da loja Blanche Óleos essenciais Águas perfumadas Hidratantes Sais de banho E infusores Para fortalecer As defesas do corpo E reduzir Os sintomas de estresse E ansiedade Para acompanhar Cada estação Com estilo e conforto A loja oferece Para você Belas peças Para a moda feminina Que elevam A autoestima E completam Qualquer look Leve também Para o dia a dia Do seu lar Novos aromas Fragrâncias E detalhes Que vão deixar O seu ambiente Mais leve Tranquilo E sofisticado Se você busca Por uma experiência Inesquecível Visite A loja Blanche Mães São as heroínas Silenciosas Que merecem Todo o amor E gratidão Do mundo Não deixe de demonstrar O quanto você ama E admira sua mãe Nesse dia das mães Conte com a Casa Matos Para fazer essa data Ainda mais especial Meus queridos amigos Eu já estou na cozinha Para fazer a nossa culinária No dia de hoje Hoje nós vamos fazer Biscoito de fubá Com amido de milho E coco Coco ralado É uma delícia Eu tenho certeza Que vai agradar Você E a sua família Já estou aqui Na meia cozinha Porque hoje Nós vamos fazer O biscoito de fubá Sem glúteos Sem lactose Tá Açúcar Bem reduzido É uma receita prática Poucos ingredientes É biscoito de fubá Com amido de milho E coco ralado É uma delícia Vale a pena Você estar fazendo Então nós vamos Começando A nossa receita No dia de hoje E vamos começar Pelos ingredientes Secos Vamos colocando O fubá Vamos colocando O amido de milho Uma xícara De cada Você adota Aquela xícara Que você toma Café de manhã Normal Não é aquela caneca Tá Então você Adota aquela xícara Normal Para os ingredientes A xícara Que você colocar O fubá Tem que ser Aquela xícara Para todos os ingredientes Então aqui Eu já coloquei Ok Eu vou colocar Aqui já O meu fermento É uma colherinha De sobremesa Está bem mexidinho Agora eu vou colocar 50 gramas De coco ralado Procure colocar O coco Sem adição de açúcar Então aqui Olha Bem mexidinho Fica uma farinha Bonita Agora Eu vou colocar Um ovo Se não for suficiente Você vai ver Tudo isso aqui Fazer assim Puxa Não vai leite Não vai Nada Para amolecer Essa massa Então Eu Estou pegando Aqui Meia xícara De óleo Então o que Nós vamos fazer Aqui Eu vou mexer Isso aqui Mas eu vou Colocar a mão Na massa E você vê Que não dá ponta A massa está ficando dura Alguma coisa assim O que você vai fazer Às vezes é falta de ovos Né Porque às vezes É um ovo grande E você colocou Um pequeno Então aqui Eu vou colocar Ovos Tá Eu vou colocar Mais dois ovos Para dar ponto Na minha massa Eu vou colocar Uma colher De margarina Aquela Sem lactose Para vocês Aqui Tá Eu vou colocar Aqui Para a gente Poder dar o ponto Você pode Usar a margarina Sem lactose Você pode Usar a vegetal Também Agora o que nós vamos fazer Vamos Limpar a nossa bancada Que já estava limpinha E esterilizada E vamos pôr A nossa massa Na bancada É mais uma culinária Sem glúteos Sem lactose Para vocês Tá Agora Você Amassa Aqui Está prontinho Para a gente Enrolar Vamos Enrolar Os biscoitinhos Faz assim Porque Para ele Não abrir Não abrir A massa Porque ela Racha Tudo Que tem Fubá Fica Mais sequinho Bom Agora nós vamos Organizar Para os biscoitinhos Bolinhas Vamos Deixar Aqui E você procura Fazer bolinhas Do mesmo tamanho Bom pessoal Eu Já estou quase Concluindo Estou Fiz bolinhas E achatei Com o garfo Agora Bom Falta mais Uma Você faz Assim Eu coloquei Um pouquinho De amido De milho Aqui em cima Da minha Bancada E eu Achato O biscoitinho E daí Agora Está prontinho Para ir Ao forno Ok Então Como eu já Falei Para vocês Hoje Eu fiz Uma mudança Em vez De colocar A margarina Comum Nós colocamos O que Óleo Óleo Soja E colocamos Também Uma colher De margarina Sem lactose Você pode usar Ou De vegetal Não precisa usar A margarina Comum Porque ela contém Leite Ok Então é isso Agora Eu vou levar Para o forno E mostro Para vocês Essa forma De biscoitinhos Prontinha Culinária Concluída Né Tudo bem Gente Uma observação Eu coloquei Gotinhas de chocolate Sobre os meus biscoitos É o chocolate 70% Não quer colocar O chocolate Não coloque Tá bom Eu coloquei Porque aqui Na verdade A minha equipe Não são intolerantes A glútea E a lactose Então eu coloquei Chocolate Tá Só para dar Uma beleza Para meus biscoitos Então Eu vou experimentar Mas a nossa receita Está concluída Hum 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 Então Ficou uma delícia Pode fazer Então gente Mais uma observação Eu fiz com óleo Para facilitar A sua vida Você que é intolerante A glútea A lactose Então eu quis É dar uma ajudinha Aí para você Então vamos colocar Óleo de soja Tá Uma xícara Meia xícara E uma colher De margarina Sem lactose Ou margarina Ou margarina vegetal Nós já temos No mercado Eu não vou falar A marca Porque eu não ganho Nada para isso Mas nós temos Uma margarina No mercado Que já é 100% Vegetal Então procure Que você vai encontrar Ali no seu mercado Nós sempre temos Por aqui Algo parecido Faça E se merecer E a receita Da Tamir Está concluída E o programa da Tamir Chegou ao final Mais uma vez Obrigada pelo carinho E atenção de vocês Entrem lá no Youtube Todas as matérias Todos os dias Eu falo isso Eu tenho o canal No Youtube Já faz anos Entrem lá Vocês vão acompanhar Essa matéria Quando vocês verem Essa matéria Do Victor Augusto Que cuida Dona Miriam Que ela tem Alzheimer E começou cedo Né E tem o diário Também dele Que ele já passou Ali tudo direitinho Para vocês Mas entre lá no Youtube Curte Dê um joinha E participe Sempre do programa Da Tamir E compartilhe Esta matéria Com outras pessoas Que estão passando Por isso Né Às vezes É um filho Que está cuidando Da mãe É o marido Que está cuidando Da esposa Que está cuidando Da mãe E assim por diante Às vezes Não é só Alzheimer É como o Victor Falou Pessoas que Por motivo de um AVC Uma paralisia E assim por diante Ok Eu conto com carinho De vocês de sempre O programa da Tamir Os agradece Tchau, tchau E até mais